Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Corram! Ah, droga! Vamos lá, gente. Rápido! Que merda tem de errado com esses caras? São destruindo o lugar! Continuem! Ali! Tem um cabo! A gente pode fazer uma tironesa! Enquanto eles se virem atirando, não dá! Granada! Pronto? Vamos! Certo! Tudo limpo! No lugar! Vamos! Anda, Nate! Vamos! Corre! Vai, vai! Onde eles estão? Ei! Ei! Aqui embaixo! Vocês estão bem? Yeah! Vamos dar um jeito e nos encontramos com você. Cuidado! Cuidado! Merda! Ei, amigo! Veja! É a toa! E o Sully e a Chloe? Estão bem! Olha! 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 Tá bem ali! Temos que dar uma olhada! Eu acho que não é uma boa e ele sumiu! Ótimo! É melhor não fazer barulho! Fiquem juntos! Persigam eles! Quem está aí? O que foi isso?